Vai, 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 vai Só pauada na xereca, de todas essas cadelas Biel Mix tá tocando piranha, escuta essa Tu tá na Miguel Roca, dançando com a tua colega Tu tá aqui na Tiradentes, dançando com a tua colega Pra se esfregar, esfrego e pra se esfregar Hoje na Miguel Roca, ela vai chamar atenção Hoje aqui na Tiradentes, ela vai chamar atenção Joga, muda lá em cima e bota a mão no chão Deixa o Biel estigado dando palinha do bucetão Vai, me deixa estigado dando palinha do bucetão Vai, deixa o Biel estigado dando palinha do bucetão Desce, 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 é xerequinha E pulam na chaninha Vai, desce, é xerequinha E pulam na chaninha Vai, desce, é xerequinha E pulam na chaninha Vai, desce, é xerequinha E pulam na chaninha Muita putaria DJ Biel Mix Só palada na xereca, de todas essas cadelas Biel Mix tá tocando piranha, escuta essa Tu tá na Miguel Roca, dançando com a tua colega Tu tá aqui na Tiradentes, dançando com a tua colega Hoje na Miguel Roca, ela vai chamar atenção Hoje aqui na Tiradentes, ela vai chamar atenção Joga, muda lá em cima e bota a mão no chão Deixa o Biel estigado dando palinha do bucetão Deixa o Biel estigado dando palinha do bucetão Desce, desce, desce a xerequinha E pulam na chaninha DjBL Mix Essa ficou pesada, hein, viado?